Boa tarde, boa noite meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui visitar o túmulo de Bento do Portão aqui no cemitério de Santo Amaro, na região sul de São Paulo mas só que aconteceu uma coisa, infelizmente eu não vou poder entrar no santuário dele fizeram aqui um santuário pra ele e aqui está o túmulo porque vocês podem ver lá no fundo tem gente morando aqui acreditem, tem gente morando no túmulo de Bento do Portão eu não sei se a administração está sabendo disso, não sei como é que é acho que é por isso mesmo que eles não gostam que a gente entre filmando nos cemitérios pra não vejam a situação que a gente está, né? esse aqui é ele, né? vou pegar a imagem aqui é que eu estou aqui com minha filha e até se assustou, ela chegou aqui e até se assustou, mas eu vou tentar ler aqui a biografia do Bento do Portão que eu peguei na Wikipedia, né? está aqui a página vocês podem ver Antônio Bento do Portão, mais conhecido como Bento do Portão nasceu na Bahia 29 de janeiro de 1875 e morreu aqui em São Paulo no então município de Santo Amaro essa região era um município independente peraí que eu tenho que ficar de olho na menina aqui em 29 de junho de 1917 foi morador do bairro de Santo Amaro que se tornou o santo popular porém não canonizado o culto à memória de Bento do Portão não é reconhecido pela igreja católica mas a crença de que ele intercede pelos que invocam resistiu ao tempo biografia nasceu em Santo... viveu no bairro de Santo Amaro como mendigo, curadeiro e lenhador carregava água para os habitantes da região que lhe pagavam com alimentos, cigarros, de palha ou bala está tudo aqui escrito na wikipédia, né? considerada uma pessoa simples, monglosa e muito admirada pelas crianças e adultos porém algumas vezes era maltratado devido ao fato de ser mendigo adquiriu o nome de Bento do Portão porque quando tinha fome sentava nos degraus dos portões das residências e os moradores sempre lhe davam comida morreu em 29 de junho de 1917 com 42 anos próxima entrada principal do cemitério quem encontrou o corpo foi Isabel Schmidt que é... inclusive Isabel Schmidt é o nome dessa... dessa rua aqui eu vou levar vocês até o local onde o corpo dele foi encontrado, né? aqui no texto não fala exatamente o que aconteceu mas o que aconteceu é que as crianças, alguns diabinhos, né? umas crianças diabinhas, meio diabradas colocaram... não vou mostrar ali tô falando aqui que eu vou mostrar o portão onde ele foi encontrado morto, né? colocaram pólvora no cachimbo dele e a pólvora explodiu, ele aspirou a fumaça e por causa disso acabou morrendo quase que asfixiado aqui tá falando os milagres, os milagres atribuídos a eles são atribuídos diversos milagres sendo que o primeiro dia 2 de fevereiro de 1922 ó, já fez cem anos, hein? quando uma senhora que necessitando apurtar as pernas pediu ajuda alcançando a graça solicitada Antônio Bento tornou-se conhecido em Santo Amaro em outros bairros da capital e quase todo o estado de São Paulo e alguns estados do Brasil até no exterior, como Bento do Portão tá... tá sepultado no cemitério de Santo Amaro, né? como nós vimos ali, né? no cemitério de Santo Amaro, na quadra 8 o problema é que não estão respeitando nem o Bento do Portão vocês viram que ele tá ali com... tem gente morando no santuário dele ali deixa eu aumentar o zoom aqui ainda bem que eu fui entrando, fui olhando e vi lá, né? assustador, mas fazer o que, né? bom, gente, peço pra vocês não deixem de curtir, compartilhar se inscrever no canal, acionar o sininho e também comentem, falem alguma coisa o que acharam do vídeo, o que vocês têm de sugestão a fazer e... ah, e não deixem de prestigiar o nosso patrocinador by Divas e Divos Artigos Religiosos o... o link da loja deles tá bem aqui embaixo bem aqui é o link da... da loja do Mercado Shops do Mercado Pago Mercado Livre tá bom, gente? e eu vou ficar por aqui vou fazer mais alguns vídeos aqui na região e tudo ok fui, tchau!